Descartar corretamente as embalagens plásticas é responsabilidade de todos. Uma consulta pública está aberta para ouvir sugestões da sociedade sobre o recolhimento e a reciclagem desse material. Eles vivem da reciclagem. São pelo menos mil trabalhadores de 21 cooperativas de Brasília. Gente que tira o sustento do que é descartado e assim retira do meio ambiente parte do lixo que polui e degrada. São aproximadamente 3 mil toneladas de resíduos recolhidas por mês. A reciclagem é importante porque ela tem impacto positivo nos três principais aspectos, ambiental, social e econômico. Mas só a reciclagem feita assim não é suficiente para reduzir a poluição ambiental. Por isso, o Ministério do Meio Ambiente quer aumentar o reaproveitamento do plástico e evitar o descarte inadequado nas ruas, em rios e mares. Uma consulta pública está aberta para acolher sugestões da sociedade sobre o decreto que institui o sistema de logística reversa de embalagens de plástico, que trata sobre a reciclagem desse material. A proposta de regulamentação abrange fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de produtos que vêm em embalagens de plástico. E também a importância do consumidor estimula ainda a inserção produtiva e a remuneração de cooperativas de catadores de materiais recicláveis na prestação de serviços de coleta, triagem e transporte de embalagens de plástico. As contribuições da população podem ser feitas até o dia 4 de novembro, exclusivamente por meio da plataforma Participa Mais Brasil. O grande objetivo é alcançar nos próximos 10 anos o índice de reciclagem de 40%, ou seja, todas as embalagens de plástico colocadas no mercado, 40% deverão ser recolhidas e recicladas.